Fala meus queridos, minhas queridas, pessoal, como está o faturamento hoje da mineração de criptomoedas agora nesse mês de... Mês 5, né? Por isso que eu falei com a galera que, cara, caiu muito, caiu muito, né? Eu minerei esse mês agora, né? Um mês inteiro de mineração, vou trazer pra vocês aqui, né? É outra coisa, pessoal, a galera que chegou aqui através dos vídeos de moto, né? Do iFood, quem puder se inscrever, pessoal, no meu canal de motovlog, vou estar trazendo muita coisa lá de iFood, de 99 motos, muita dica lá, né? Muito tutorial lá também, né? Coisas como você conseguir a máquina, enfim, né? Vou estar trazendo lá diversos vídeos e maneiro lá no meu canal, focado somente em motovlog e vlogs, né? E também no meu dia a dia também, eu vou estar contando tudo lá naquele canal, beleza? Por isso que é muito importante você pegar e dar um likezinho pra gente aqui. E você também que acompanha também a gente aqui, se puder acompanhar lá, eu agradeço também demais, tá? Porque aqui, pessoal, o que acontece? O YouTube, infelizmente, ele... Cara, ele fez muitas coisas ruins aqui no meu canal, né? Eu tomei muito aviso, então, tipo assim, o nosso canal sofreu muita advertência aqui. Cara, pra vocês terem noção, eu tomei aqui, é advertência de shorts, cara. Shorts. Tomei aviso da comunidade de shorts. E o cara, né, tentou me subornar ainda, cara. O canal que me deu o strike, tentou me subornar ainda, cara. Um canal de cachorro. Pra vocês verem como é que o bagulho é doido, o negócio de YouTube, cara. Ó, esse mês eu to minerando a Radiante, né? Como é que tá a Radiante hoje? Eu não tô nem... Pra vocês verem, ó. Tô deixando minerar, não tô nem olhando, entendeu? Ela tá 2 centavos, velho. Tá muito baixinha, bichinha. Caiu muito, né? Comparado os outros dias, ó, 23 e tal. Vou atrar aqui na Trade Ogre, pra vocês verem. Já 14 dólares, né? Tem aqui, né? Vou até vender isso aqui. Ela deu uma subidinha, né? Aí, o que eu tô fazendo, pessoal? Eu tô comprando Radiante. Tô vendendo Radiante, né? E... E compro... Litecoin, que aí eu não pago taxa. Muita taxa aqui no... Aqui no... Ih, caraca, subiu pra caramba o Litecoin, pô. Tá em 92, cara. Comprar outra moeda mais barata. Deixa eu ver XRP. Também subiu, caraca. Tá tudo bem alto. Droga. Ai, caraca. Deixa eu ver aqui. Você vê que a taxa da Litecoin é bem menor. XRP, né? Deixa eu ver quanto que é a taxa da XRP. Eu vou na XRP, que é centavos. Você vê que a Litecoin também é centavos. Eu vou... Litecoin, né? Aqui. O pessoal tá vendendo a 91, né? Ela tá maluco, 92, rapaz? Vou comprar aqui a 91. Deixa aí. Na hora que comprar, comprou. Comprar, comprou. Aí, eu tô minerando ela, né? Esse mês agora a gente fechou... Cento... Deixa eu ver aqui. Como é que tá o WatchMiner hoje, né? Ela com fluxo. Tá vendo, pessoal? Tá muito baixo. Por isso que eu não tô trazendo muito vídeo pra vocês, né? Nela só mineração por conta disso aí, ó, cara. Tá muito baixinho, né? O rendimento tá baixíssimo, baixíssimo, ó. Entendeu? Muitas pessoas falaram pra usar a calculadora do Caju, cara. Mas a calculadora do Caju, mano... Ele dá umas moedas muito nada a ver, entendeu? Muito nada a ver. Por isso que eu nem... Eu nem fico... Nem usa a calculadora dele, nem do outro... Das outras galera aqui... Tem calculadora no site deles. Conto isso aí. Porque dá muita variação em armoeda tudo shitcoin, entendeu? Mais ou menos aqui que eu tô aqui é na Radiant. Mas a Radiant, como a... Essa empresa aqui, ó. Que eu esqueci o nome. É Replant. Ela tá dando um... Ela dá um bonificaçãozinha a mais, entendeu? Eu ganho um pouquinho a mais. Por exemplo, isso aqui tá dando... Aqui no... Eu tô dando a recompensa aqui de... 1.400 e pouco. Ela me dá 1.500 e pouco. 1.600 e pouco. Entendeu? Ela dá um pouquinho a mais. Dá esse valor aqui, não dá. Dá sempre a mais. Então, basicamente, a gente tá aí minerando, né? Vou mostrar minha carteira da minança pra vocês aqui. Já converti tudo em dólar. Então, pra eu não perder essa baixa. Essa alta, baixa. Quando o negócio sobe muito. Por exemplo, a Litecoin subiu pra quase 100. Eu vou lá e vendo. Eu comprei lá 80. Venda 91, 92. Tô fazendo isso, pessoal. Tô fazendo isso pra poder minimizar um pouquinho... As percas, entendeu? Eu já fiz a venda, né? Eu já fiz a moeda de tudo. Eu comenta 10, 15 dólares de uma moeda. Eu vou lá e vendo. Entendeu? Aí eu consegui peneirando aí, pessoal. Deu isso aqui, ó. Carteira... Eu deixei lá em... Tá vendo? 195 dólares. Vou falar hoje. Tá baixo. Tá muito baixo. Agora é o que eu falo pra todo mundo, cara. Mano, não entra na mineração agora. Não entra. Infelizmente, tá muito baixo o rendimento, né? Pra vocês verem aí. Amanhã vai sair um vídeo. Pra calcular aqui. Quanto que eu tenho, né? Quanto eu gastaria pra montar hoje o que eu tenho de... Que placa de vídeo é bem interessante, né? Quanto que eu gastaria hoje. Eu indicaria você a entrar ou não na mineração por conta disso. É, eu basicamente, assim, eu não... Não indico ninguém entrar agora porque tá muito baixinho, né? Ah, mas tem gente que fala, ah, você pode entrar na... Tá muito baixo o rendimento. Eu acho que não vale a pena por conta do tempo do... Payback, entendeu? Tipo assim, tá baixo de... Tá menos que 5% ao mês, cara. Já não vale a pena. Entendeu? Se eu tiver 1%, 2%, eu não vou falar que não vale a pena. Por quê? Você vai ter dor de cabeça. Maquinário. Fica pisquetando a cabeça com o maquinário. Você vai ter dor de cabeça com eletricidade. A eletricidade pode aumentar, pode diminuir. O governo atual agora pode muito bem pegar amanhã. Aumentar a taxa de energia. Então, ou seja, você paga 1, 1,20... 1,50, 2 reais por quilowatt. Vai que o governo aumentava 3, 4 reais, entendeu? E não pode aqui ficar falando pra ninguém fazer gato nem nada porque sabe que isso aí é ilegal. Então, cara, basicamente, mano, hoje em dia não tá valendo a pena. Tá, você vai fazer um investimento que o meu, no caso eu fiz mais de 100 mil, né? E 130 mil reais de investimento. Hoje, com 50 mil, você monta o que eu gastei, 130. Pra sentar mais que a metade. Mas como eu já tirei, né? Já fiz bastante grana, né? Já tirei mais de... Mais de 60 mil aí de retorno. Vem na época do Ethereum. Então, eu tô suave. Né? Tô suave. Mas, assim, hoje em dia, se eu tivesse essa grana, eu não colocaria na mineração, não. Vocês viram aí, basicamente, um mês aí de mineração, quanto que deu. O vídeo, basicamente, é isso aí. Quem curtiu, deixa o likezão, se inscreve. Lembrando aí, pessoal, vou estar trazendo pra vocês aí dicasinhas aí de airdrop, de algumas coisinhas aí no canal. Vou estar testando também uns dropzinhos aí. Pra vocês conseguirem criptomoeda, conseguirem fazer uma renda extra com criptomoeda sem ter que, basicamente, gastar dinheiro, tá? Então, é muito importante que você se inscreva. E deixa o likezinho pra gente aí. Valeu? Eu tô mudando aqui um pouquinho o conteúdo do canal. Tô organizando aqui, que tá um pouquinho bagunçado, né? A gente vai testando coisas aqui, né? Pro meu canal ser um canal de tutorial, né? De falar de renda fixa, renda extra. Eu testei muitas coisas aí, mas a gente vai sempre errando e acertando. Valeu, pessoal. Tamo junto. Fica com Deus. Valeu.